E aí galera, vamos ali na área técnica aqui do meu trampo aqui pra ver o que que meus técnicos estão escutando de música. Vem comigo. Vamos lá, aqui o setor de refrigeração. Olá Leonardo. É que esse é o anélio. Vamos ver o que que ele tá ouvindo. Que boiolão. É, olha aqui. Ó, eu sou boiolão né. Pensa comigo aí. A parte, a parte sabe que é bola. Ela tá com borrachuda e me põe. Meu Deus, meu Deus. Ó, eu sou o cavalo. Eu sou o cavalo, meu Deus. Oh meu Deus!